Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, mais um vídeo de resenha por aqui. Mais um que eu achei desta vez sobre a linha Nuvem Cuide-se Bem de Oboticário, linha Capilar da marca. Será que é boa? Será que valeu o investimento? O que é que eu achei? Como é que se comportou do lado de cá? Conto tudo pra vocês agora. Essa maquiagem, fiquem ligadinhos e ligadinhas que em breve vai ao ar pra vocês. Vai fazer parte do nosso quadro, celebrar e eu testei algumas novidades nesta make. Nos lábios hoje eu estou usando Boca Rosa Beauty, com Paiô. Esse aqui é o batom Boca Rosa Mãe. E por cima eu estou com Bruna Tavares Gloss Labial BT Magician Gloss, tá? Esse batom fica muito claro, então eu vim com essa belezinha aqui pra gente dar uma guinada nesse lábio. E meu Deus do céu, olha como o lábio fica laibudo. Essa palavra não existe, tá gente? É o que inventei agora. Mas vamos ao que interessa, que é saber o que eu achei sobre este triozinho aqui de Dona Quixi. Bem, já deixo claro pra vocês que lá no Instagram vai ter resenha só dessa máscara, assim, super completinha. Então eu vou estar focando nessa duplinha aqui na resenha, que é o shampoo e o condicionador. E você vai lá no Instagram ver a resenha da máscara, mas vou mostrar logo ela pra vocês. Essa aqui é a máscara hidratação intensiva, cabelos hidratados, ultramaciosos e sem frizz, tá? Faz parte da linha Coutice Bend ao Boticário e é da fragrância Nuvem. Tem uma outra fragrância, se eu não me engano, é a Beijinho. A minha está assim no momento, ela é branquinha. Ela é consistente, consistente, não cai logo assim de cara. Mas assim, é mais emoliente, por exemplo, do que a máscara da L'Oreal. A fragrancinha é uma fragrancinha gostosa. Lembra um pouco a linha Nuvem na marca, mas um pouco menos intensa, tá? É isso que eu vou falar pra vocês sobre a máscara neste vídeo. Então confere lá no Instagram, que a resenha vai estar completinha por lá. Eu já vou pegar aqui pra vocês informações de preço sobre esses produtos. A máscara custa R$ 43,90, preço cheio. E o shampoo e o condicionador... Deixa só eu pegar diretamente do Boticário. O condicionador custa R$ 28,90. E o shampoo... Vamos lá... Quero preços diretos da marca, pra gente não ter esse choque de informações. Não tô conseguindo achar, vou direto no site. Dei-me um momento. Vamos lá, recapitulando. O combinho sai por R$ 54,80 no preço cheio. Sendo que o valor unitário do shampoo é de R$ 25,90. Tô olhando aqui, tá? No celular. E o preço do condicionador... Deixa eu achar um e o outro some. E o preço do condicionador é R$ 28,90. O condicionador, basicamente, é mais caro que o shampoo, mas sempre assim o condicionador é um pouco mais caro que o shampoo. Acontece que paguei na promoção, tá? Todos os três itens, comprei na promoção de lançamento. Achei interessante a proposta e por isso resolvi trazer. Na linha Cuid-se Bem já tem outros shampoos e condicionadores. Nunca tive a curiosidade. Um produto que eu gosto bastante é o creme para cachear da linha Cuid-se Bem. Vocês sabem. Vira e mexe, acaba, eu trago. Porque é muito bom e realmente funciona nos meus fios. Hoje eu lavei o meu cabelo com toda a linha. Os meus fios ainda não estão 100% secos, tá? Mas eles estão 60% secos por dentro aqui do meu couro cabeludo. Eu ainda sinto que está bem úmido, mas assim, abaixo de comprimento e ponto já está basicamente seca. Hoje eu finalizei com o meu tônico de Salon Line, com o óleo da Belle, que eu estou usando do momento. E o creme para pentear foi o creme de niacinamida da... Pois é, fugiu. E a Masterol. Vamos seguindo o baile. São produtinhos de 250ml. Eu gosto, gosto. Já comentei com vocês que eu gosto. Quanto menor o tamanho, eu fico mais feliz. Porque eu consigo testar e consigo finalizar muito mais rápido, já que eu tenho muitos produtos por aqui. A fragrância do shampoo quanto do condicionador é bem próxima da fragrância da marca e da máscara. Sendo que a fragrância do shampoo é ainda muito mais próxima da fragrância nuvem em si. Vou falar um pouquinho mais sobre o shampoo, vou mostrar para vocês como que ele é, como que é a textura. Ele é um shampoo branquinho, levemente perolado. É aquele shampoo que vem realmente para trazer hidratação. Ele é consistente, ele não é assim um shampoo aguado, não. Ele é um shampoo mais consistente. Como eu disse, tem 250ml. Ele diz aqui que tem leite de aveia na composição. E vem também trazendo essa proposta de cabelos hidratados, ultramacios e sem frizz. Ele diz aqui que é para você aplicar o shampoo no colo cabeludo úmido, massagear até espumar. Depois é só enxaguar e pronto. Seus cabelos estarão preparados para serem hidratados com o condicionador. E é lógico que eles sugerem o condicionador da linha, tá? Diz aqui também que ele garante as mesmas promessas. Promove limpeza e luminosidade sem ressecar os fios. Sua textura é cremosa. Com espuma leve e delicada, garante a maciez das nuvens para os seus cabelos. E perfuma os fios com fragrância deliciosa de Cúdice Bem Nuvem. Ele tocou num ponto aqui, pessoal, que é o ponto sem ressecar, textura cremosa e garante maciez aos fios. E foi isso que eu, Isadora, senti quando lavei o meu cabelo com esse shampoo, desde a primeira lavagem. Eu fiz alguns usos, tá? Eu nunca trago resenha como uma primeira impressão. Eu nunca trago o que eu achei no quadro de primeira impressão. Olha só pra esse cacho aqui que está todo desbagunçado. Eu nunca trago o que eu achei como uma primeira impressão porque eu não acho que eu consiga trazer pra vocês muitas informações logo de cara. Mas assim, desde o primeiro uso com este shampoo, eu já senti realmente que ele trouxe muita maciez aos fios. Os fios ficaram meio encorpados, quase que pesados. Eu não sei se vocês me entendem. Eu sinto que se você tiver o fiozinho muito fino, ele vai pesar nos seus fios. Mas eu senti que realmente os fios ficaram muito macios. Ficaram limpos no meu couro cabeludo, no meu comprimento em ponta também. Mas ao mesmo tempo ele ficou muito macio, muito fácil de desembarassar, sabe? Seguindo pra o condicionador. É um condicionador também que é branquinho. Mas, mas, ele é mais emoliente. Ele não é um condicionador grossinho, tá? Como, por exemplo, um condicionador de Pantene. Vamos dizer assim, que é um condicionador que eu considero mais grossinho. E que geralmente costuma hidratar muito os meus fios. Costuma deixar eles bem desmaiados, emolientes. Mais uma vez, como eu disse, tem 250ml. Também promete aqui cabelos hidratados, ultramacios e sem frizz. Ele vem dizendo aqui, que o modo de uso é com os cabelos úmidos. Aplique o condicionador ao longo dos fios. Deixe agir por um minuto e enxague. Aqui diz também, que contém, né? O leite de aveia, garantindo cabelos hidratados, ultramacios e sem frizz. Diz que o condicionador, ele forma uma película nos fios, garantindo cabelos nutridos, brilhantes e perfumados. Com a deliciosa fragrância de Cudice Bay. Como eu disse, a fragrância, ela não é uma super fragrância. Então, você não espere ter os seus cabelos com a super fragrância. Como, por exemplo, o Natura Deixa. Como, por exemplo, eu senti no... Eu sinto nas máscaras de Observe. Então, assim, esse daqui não vai te deixar com a super fragrância, não. Eu já saio do banho, já não sinto nada, mesmo antes de finalizar os meus fios. Pelo menos foi o que aconteceu nos meus cabelos. O que eu sinto também é que, como eu disse, não é um super condicionador. Não é aquele condicionador super potente. Então, os meus cabelos já vinham macios do shampoo. Eu só esperava que ele ficasse um pouco mais macio, mais desmaiado. E não acontece isso com o condicionador da linha. Ele condiciona, ele sela as cutículas, mas ele não vem trazer essa proposta de super... Cabelo super desmaiado. Como eu costumo ver em outros condicionadores que eu gosto bastante. Com relação à fragrância, eu já disse que não é uma super fragrância. Com relação ao brilho, não sinto, assim, que confere tanto brilho. Por exemplo, a linha da Nina Secrets com seda, a colágeno e vitamina C, que confere mais brilho aos fios do que essa versão nuvem de Cuitse Bend ou Boticário. Outro ponto são os frizz. Isso é bem relativo. Meus fios hoje estão com bastante frizz. Eu lavei e finalizei com produtos que eu já costumo finalizar e que eu gosto bastante. Mas eu não senti, assim, que tira esse frizz. E olha que eu já estou usando há alguns dias. Então, o frizz permanece. Esse daí não é o ponto. O ponto limpeza, limpa bem. O ponto maciez, confere. O ponto hidratados também confere. O ponto sem frizz, eu já não concordo tanto. Valeu a pena o investimento? Pra mim, valeu por ter sido na promoção. É uma linha que me faz querer comprar de novo? Não, tá? Não me faz querer comprar de novo. Não é ruim, porque cumpre o papel shampoo-condicionador. Mas eu não vi nada de uou, que maravilhoso. O que me surpreendeu apenas foi que o cabelo ficou macio desde o uso do shampoo. Fora isso, não fez nada assim escalafobético. Sendo que é uma linha já um pouco mais cara do que linhas de mercado. A gente costuma aí comprar combinhos no mercado. Hoje em dia é de 10, 12, 15 reais. Que funcionam muito bem nessa função. Lavou, condicionou. E alguns ainda tem um plus. Então, não me surpreendeu. Então, por isso, pra mim, não foi um mega investimento certeiro. É um produto bom, mas não é um produto ótimo. Se você que tá do outro lado já testou essa linha de Cuide-se Bem Nuvem, me conta o que você achou desse shampoo e desse condicionador. Você quer saber se vai valer a pena você investir na máscara? Confere lá no meu Instagram, porque saiu já a resenha desta bonitinha aqui. Então, eu conto com vocês lá. Agora, eu fico por aqui e volto no próximo mês com mais um vídeo de resenha capilar. E estou pensando em trazer já no próximo mês a linha Feira, que foi lançada bem antes dessa linha Cuide-se Bem. E eu ainda não trouxe resenha pra vocês. Eu tenho aqui um shampoo e um condicionador. E eu pretendo trazer resenha pra vocês desse shampoo e condicionador. Então, aguardem, tá bom? Foi muito bom de terem mais um vídeo. Foi muito bom de terem mais um vídeo do Isa Todo Dia. Nosso dezembro tá aí repleto de vídeos. Se você chegou por este vídeo, confere os vídeos que ficaram pra trás. Aqui tem resenha de um monte de produto de cabelo, de um monte de shampoo e condicionador. E se você quiser ver resenhas de máscara, confere lá no meu Instagram, que é o Isa Soares Oficial. Tem o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque eu sempre trago resenhas sinceras, tanto aqui quanto lá no Instagram. Do que eu achei, se valeu a pena, se não valeu. Gosto muito da Boticário, mas dessa vez não deu pra mim, infelizmente. Vou usar, lógico, até acabar. Não vai ser agora, porque eu vou fazer um belo de rodízio e tenho mais resenha pra trazer pra vocês. Mas, pra mim, não vale trazer esse produto novamente, futuramente. Tá bom? É isso, eu fico por aqui. Mas me contem aqui nos comentários se vocês já testaram essa linha, o que é que vocês acham. Se vocês já testaram outras linhas de Boticário, o que é que vocês acham também. Agora sim eu tô indo. Fico por aqui. Um mega, big beijo pra vocês. Amo muito, muito vocês. Fiquem com Deus e tchau!